Fala galera aqui tá falando que seja todo bem vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje não está jogando o minecraft poxedit que vamos começar uma novaceira com vocês de survival eu já aponto vocês a deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para vocês então bora para o vídeo vamos criar um mundo aqui, mundo novo, survival, criar bora, criei aqui no mapa aqui vamos estar pegando madeira a madeirinha aqui, deixe sugestão aí embaixo para ver se vocês acham vamos começar uma novaceira aqui, tá, tamo junto, agora pegar aqui, madeirinha, madeirinha, tá então vamos grafitar aqui já mano, grafitar, pegar um coisa agora, dar um chute aqui, pegar um coisa que não bora lá pare, tá, vou pegar assim... ah, rapazinha aqui né, pegando aqui, pegar bastante madeira mano, bastante madeira, pegando um maninho, uma pequenininha de madeira aqui mano, aqui pegar mais madeira, um maninho quebrado tinha um olhão de madeira, pra pegar mais madeira, vou pegar uma madeirinha aqui e daqui a pouco já vou começar fazendo essa casa pronto já fiz a peritinha aqui, vou pegar carbono também vou pegar uma espadrinha aqui eu sobrevivi o primeiro dia aqui, só não morrer, se eu morrer eu vou passar uma vergonha aqui é verdade, quer dizer, às vezes não eu vou passar uma vergonha aqui se vocês quiserem que eu traga um anual, se não quer que eu traga um anual que eu traga um vídeo, deixe nos comentários aí eu acho que eu dei moçãzinha aqui, vou pegar mais umas pedras aqui, vou pegar mais umas pedras aqui, para vergonha eu tenho mais isso de uma pedra aqui eu acho cheio de ferro, ai que sorte minha aqui tem mais ferro aqui tem mais ferro desculpe o barulho do rádio então desculpe desculpe aqui tem mais pedra aqui daqui a pouco já vai começar a noite de silva e rápido aqui pontenta preiche desculpe um O que é o Gini? O que é o Gini? Eu fiz duas espadas. Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Tá certo? Aqui ó, tem sete pé. Então umas duas forneiras aqui mano. Bora pegar aonde que tem madeira será aí? Será que não tem madeira em não? Vamos ver se tem madeira aqui. Ah aqui ó, tem madeira, vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Achei madeira, bora. Olha que eu tava senti madeira mano. Olha a madeira. Olha a madeira. Olha ali ó, tem três ovelhos ali mano. Três ou duas, duas ovelhos. Olha o tanto de ovelho que tem aqui ó. Agora sim, agora eu vou fazer uma câmera já. Achei outro ovelho. Olha que eu vou fazer. Achei mais um. Achei mais um. Mais a última agora. Quando eu pegar madeira eu volto com vocês Voltei galerinha, estou quase terminando de pegar madeira Vamos pegar um pack de madeira Eu acho que um pack é suficiente né Badeia demais Eu peguei um pack Estou fazendo nessa casa bem aqui Vamos pegar um pack 2 packs Pronto Estou fazendo assim 1 2 3 4 5 Desse lado Mais 5 desse lado 1 2 3 4 5 Camila, deixa eu só pegar A fazinha Pegar a fazinha Não fiz a fazinha Então vamos pegar aqui Pegar a fazinha Pegar a fazinha Pegar a fazinha Pronto Já está andentecendo Aqui Vou pegar rápido aqui Nessa casa Vou fazendo aqui a casa Daqui a pouco eu volto com vocês Deixas Até a fazinha A fazinha Um Estou fazendo aqui Um Estou fazendo aqui Um Tire Um Estou fazendo aqui Um Estou fazendo aqui O que é isso? 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 O que é isso?